Olá, amigos e amigas! Mais um projeto de reciclagem. Quero compartilhar com vocês esse lindo kit, todo reciclado, uma latinha, uma garrafa, que transformamos para decorar o nosso banheiro. Vou mostrar para vocês como facilmente podemos reciclar com a técnica de craquelê, sem usar craquelador. Vamos para os materiais? Eu já tenho a minha garrafa aqui, que eu já passei primer, deixei secar. Nessa oportunidade, usei o primer em aerosol, que é muito bom. É esse aqui, que eu usei, mais ou menos numa distância de uns 15 a 20 centímetros, num local arejado, tá? Você faz esse movimento assim, espera secar e está pronto. Vai usar também cola para decupagem, verniz acrílico, cola escolar ou cola branca, tinta PVA branca, tinta PVA branca cintilante, pincéis diversos, vamos usar também tesoura, rendas, tá? As da sua preferência, cordão de pérola, vamos usar também o nosso guardanapo muito lindo, esse aqui é da Cíntia Tavares, vamos usar também esponja, a nossa pistolinha de silicone, secador de cabelo, e prontinho, vamos começar. Como primeiro passo, então, já tenho pronta a minha peça aqui, vou despejar um pouco, uma quantidade da minha cola, estou usando uma cola mais grossa, né? Cola branca, então, como eu quero ela um pouco mais diluída, vou acrescentar uma quantidade de água, não exagere na quantidade de água, tá? Vamos colocando uma quantidade de água, se você tiver cola escolar, pode usar, ela é perfeita para esse passo aqui, não precisa diluir, tá? Estou verificando o ponto aqui que eu quero, e prontinho. Eu já devo ter pronto também, uma quantidade de tinta branca, e a minha esponja, e o meu secador de cabelo ligado, tá bom? Então, vamos, colocamos uma quantidade de cola, tá vendo que ela está diluída, não exageradamente, mas ela não está grossa. Então, coloco uma quantidade de cola, tá? Vamos fazendo por partes, melhor. Imediatamente, com uma esponja, uma quantidade de tinta PVA, da cor que você tenha escolhido, e vou colocando por cima, tá? Tá vendo? Sem misturar os dois produtos. Não podemos misturar a tinta com a cola, tá? Ela vai por cima. Imediatamente, venho com o meu secador de cabelo, não precisa estar quente, pode ser morno, tá? E vamos, bem em cima, da nossa tinta. O que vai acontecer, é que vão começar a, a secar a nossa tinta PVA, como tem a cola por baixo, então, vão começar a aparecer os craques, tá? Vou mostrar aqui, para vocês mais perto, como já está começando a craquelar. Fica muito bonito, tá? Esse mesmo procedimento, nós vamos continuar, em toda a nossa garrafa, ou a peça que você queira craquelar. Tá? Aqui eu já estou terminando, tá? Falta secar um pouquinho, algumas partes que não estão bem secas, eu vou reforçando com o secador de cabelo. E vem rapidamente, e barato, né? Porque cola, toda arteira tem em casa, ou pelo menos uma cola escolar. Então, vamos craquelando de forma bem econômica, e fica muito bonito. Ok? Muito bem. Seguidamente, já tenho aqui o meu guardanapo. Amei essas flores lindas. A cor também, muito delicada. No caso da latinha, já tenho cortado aqui, mas vou precisar de passar uma tinta PVA branca, para poder aplicar o meu guardanapo. Tá? Já tenho aqui ela secando, e vou fazer a decupagem. Mas vou te ensinar, como eu cortei, alguns pedacinhos, para fazer a decupagem na garrafa. Cortei com tesoura, mas não gostei, gostei mais desse resultado, que eu vou te mostrar. Com uma quantidade de água, num pincel macio, tá? de preferência que não seja largo, mas macio, vou passando uma quantidade de água, assim, marcando a parte que eu quero cortar, que eu quero usar, tá? Então, na verdade, eu vou molhar só um pouquinho, para poder rasgar o guardanapo. Dessa maneira, não fica aquele corte de tesoura, mas fica uma coisa bem, bem melhor, bem mais bonita. Tá? Então, bem facilmente, como já está umedecido, né? Já é bem mais fácil rasgar. E prontinho. Dessa mesma maneira, eu vou fazer com todos os outros pedacinhos, que eu preciso. Para poder fazer a decupagem, como sempre, temos que retirar os, 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 os dois papéis, né? Do guardanapo. E usar só a da frente, né? Que tem o desenho. Vou buscar mais ou menos, onde eu vou colocar, onde eu vou colar, a parte que ficou mais bonita, né? A da frente. E vou passar uma quantidade, por baixo. Isso aqui, eu vou fazer com os, os pedacinhos maiores, tá? Os menores, eu vou fazer diferente. Gosto muito de usar esse pincel, me facilita muito a decupagem. E sempre com esse plástico, né? Que facilita muito, na hora de alisar. Gosto dele, porque fica perfeito. Dessa maneira, eu vou alisando. E prontinho. Vou fazer da mesma maneira, com os pedacinhos maiores, no restante da minha garrafa. Tá? Para os menorzinhos, como eu estou fazendo aqui, e onde é um pouquinho mais complicado, tá vendo? Porque o que eu gosto desse pincel, ele é muito macio. Tá? Não rasga de maneira alguma o guardanapo. Então, com os pedacinhos menores, igual eu estava dizendo, eu vou diretamente por cima, do guardanapo. Coloco ele, posiciono, e vou por cima com a cola, para decupagem. Tá? Dessa maneira. Assim, então, estamos terminando a nossa decupagem. Estou gostando muito do resultado. Realmente, ficou muito bonita a garrafa. E agora, só decorar. Eu já estou terminando a minha latinha aqui, estou finalizando a minha decupagem. Olha que linda que ela está ficando. Nem as ondinhas atrapalharam a beleza desse guardanapo. Ficou realmente muito bonito. Vamos deixar secar, para depois passar o verniz. Na tampinha, que eu vou usar para decorar, a mesma tampinha da minha garrafa, vou usar a tinta PVA, a cintilhante. Tá? Ela é uma tinta branca. Vou passar diretamente. Uma, duas, se for necessário. Tá? Esperando secar. Vou usar a esponjinha, que fica melhor, porque dá uma textura. Podia ter usado o branco primeiro, né? Mas, tudo bem. Vamos decorar, então. Vou usar a minha pistolinha. Não aperte muito nessa parte, porque fica grosseiro. Se apertar menos, ele fica bem fininho. E fica mais delicado. E eu passo um pouquinho o dedo por cima, para evitar que a quantidade apareça. E assim vamos, então, terminando. Tá vendo? Um pouquinho quentinho, mas a gente já está acostumado, né? Os dedos já acostumaram. Então, vamos terminando a decoração da nossa garrafa. Se você gostou dessa dica de craquelê usando cola, aproveita agora para curtir esse vídeo. Vamos colando da mesma maneira também o cordão de pérolas. Da mesma maneira, bem fininha, tá? A quantidade de cola que vamos usar. Para poder decorar aqui. E assim vamos, então, finalizando a decoração da nossa garrafa. Pode usar a sua criatividade, usar os materiais que você tem. De repente, combinar com prata também. Ficaria muito bonito. Eu tinha pensado nisso também. Tenho essa pecinha metálica aqui. Usei um fiozinho, um fiozinho prata, tá vendo? Para combinar. E simplesmente vou amarrar por aqui. E pronto. Dá esse ar vintage, né? E finalmente vamos usar o verniz. Minhas peças prontas. Gostei muito do resultado do meu kit. Esse kit é para o meu banheiro. Ah, o craquelê ficou com uma textura muito bacana. Né? E acrescentei o meu kit. Esse pote de vidro. Que reciclei de geleia. Nele você pode colocar cotonetes, algodão, etc. Tá? A tampa é da mesma cor da tampinha da garrafa. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E comigo será até a próxima. Desfrute das fotos. Tchau, tchau!